Agora vamos ver os sarcômeros, do que é formado os sarcômeros. Então bora lá. Observa aqui, isso aqui é o músculo real. E essas linhas que eu falei para vocês, olha só, a parte mais branquinha, mais escura, isso aqui é o que forma as nossas estrias transversais, que a gente vê na carne que a gente compra. Qualquer carne que você compra, carne vermelha, você vê nitidamente essas estrias. E essas estrias, elas são formadas de acordo com a concentração de actina e de miosina. Tá bom? Então dependendo da concentração de actina e miosina, ela vai ser mais clara ou mais escura. E a gente vai entender como é que ela se organiza. Observa só. Todo sarcômero, ele começa aqui e termina aqui. Beleza. Ah, aqui é o que? O início de um sarcômero são chamadas de linhas. Linha RZ. Então uma linha Z inicia o sarcômero e uma outra linha Z termina um sarcômero. Então as linhas Z são as zonas de delimitação de um sarcômero. Então observem aqui nessa outra imagem que está melhor de ver. Aqui a linha Z, início de um sarcômero, final do sarcômero. Então a gente vai ver tudo que está dentro, tudo que está entre estas linhas Z aqui. Perfeito. Essas, tá, essa formação proteica aqui em azul, essa aqui, essa outra e essa outra, parece de um pente, ó. Parece um pente, ó. São os dentes de um pente. Então isso aqui são proteínas de actina. Nessas proteínas de actina existem um monte de bolinhas. Cada bolinha é uma molécula de actina que estão organizadas. Então nós temos actina aqui nessa parte e já esses caminhos que vocês estão vendo aqui, é lá, mais assim vermelho, avermelhado aqui, olha só. Então aqui é o azul, a actina e essa parte mais avermelhada aqui é a miosina. Então essa parte aqui avermelhada maior é a miosina. Então esses cabos que vocês estão vendo. Então nós temos actina de azul, miosina de vermelho. A actina são as bolinhas, miosina são os caminhos. Observa aqui, ó. Dessa linha Z pra cá, podem perceber, ó. Esse espaço aqui, ó, só tem actina. Só tem actina aqui, ó. Então olha só, esta área bem aqui, ó, só tem actina. E é pelo fato de ele só ter actina, é que ele é mais branquinho, ó. Ó. Então é essa região aqui, linha Z. Daqui pra cá, só tem actina. Já daqui pra cá, tem os dois. Tem tanto actina quanto miosina. Actina e miosina. Actina, miosina e actina. Já essa parte bem aqui, ó. Olhando aqui em cima, ó. É essa parte mais escura, ó. Ó. Essa parte bem aqui, ó. Existe uma parte bem aqui no meio, ó. Ela não é tão clara quanto essa de fora, mas não é tão escura quanto essa aqui de dentro, ó. Que é justamente esta parte daqui até essa parte pra cá. Então daqui pra cá, ó. Só é formado de miosina, ó. Só tem miosina aqui. Que é essa parte central. Podem perceber que bem no meio, ó. Bem no meio, tem uma linha. Que divide. Meio sarcômero pra cá. E meio sarcômero pra cá. Então tem uma linha aqui no meio. Certo? Então dá pra observar ela aqui. E dá pra observar ela também aqui. E aí a mesma coisa vai acontecendo do outro lado, ó. Uma região que só tem miosina. Uma região que tem actina e miosina. E uma região que só tem actina. Então a ordem é. De uma linha Z até o meio dela vai ser o quê? Só actina. Actina e miosina. E miosina. Do meio para fora eu tenho miosina, actina e miosina. E actina. Cada região dessa tem um nome. Toda região que só tem actina, eu chamo ela de banda I. Tá aqui, ó. Banda I. É a região que só tem actina. Toda região que tiver tanto actina quanto miosina, que vai ser essa parte aqui, ó. E essa parte aqui, ó. Tem tanto actina e miosina, eu chamo de banda A. Essa é a banda A. E essa região que só tem miosina, eu chamo ela de zona H. Então eu tenho. Zona H só tem miosina. Banda A só tem actina e miosina. E banda I só tem actina. Banda I, banda A, zona H. Línea Z. Pronto. Agora vocês já sabem quais são as regiões que formam o sarcômero. Isso é um sarcômero que se encontra relaxado. Porque quando o sarcômero realiza um processo de contração, ele muda as estruturas dessas regiões. Aqui nessa imagem, vocês podem perceber aqui, que ele considera a banda A toda essa região. Por quê? Porque quando o sarcômero contrai, essas pentes que vocês estão vendo bem aqui, ó. Eles vão pra dentro. Então, por exemplo, essa parte aqui da actina e essa parte aqui da miosina, eles praticamente se encostam. Eles vão se encostar nessa linha aqui. Então essa linha, ela vai delimitar. Então ele vem até aqui. Aí esse outro vem até aqui. Tá desse jeito, ó. Ele faz isso aqui, ó. Assim que ele faz, ó. E aí, esta região aqui, ela também ficou culpada de actina e miosina. Então, ou seja, no processo de contração muscular, essa região aqui também fica rica em actina. É por isso que ele considera essa banda A toda essa região. Mas você olhando ele relaxado, não. Ele relaxado, a banda A, é só esse pedaço aqui, ó. Daqui pra cá e esse pedaço daqui pra cá. Quando o sarcômero tá contraído, aí essa zona H desaparece daí. Não tem mais. Porque a actina entra na fibra. Lembra que a contração muscular é um encurtamento do músculo? Ele encurta e diminui de tamanho. Então na hora que ele entra, essa zona H desaparece. E aí essa banda A fica toda essa área que tá aí. E aí, olha só. Nós podemos ver só essas bolinhas aqui e perguntar pra vocês que região do sarcômero aqui é. Porque essas bolinhas significam que tipo de proteína eu tenho. Por exemplo, se for só uma bola grande, é como se eu pegasse, olha. Aqui tem essas linhas aqui, ó. Eu tô cortando a miosina. Aí eu viro de frente pra você ver. Eu corto ela e viro de frente pra você. E aí fica essa estruturação aqui que vocês estão vendo, ó. Então aqui é uma visão longitudinal e aqui é uma visão transversal desse mesmo sarcômero. Vocês podem perceber que só tem as bolinhas vermelhas, ó. Grandes. Aí qual é a região que só tem bolinhas vermelhas e grandes? É a zona H. Então é essa região que eu tô cortando. Que eu tô mostrando pra vocês. Agora, se eu tenho uma região que tem tanto bolinha vermelha grande, quanto um monte de bolinha azul, olha só. Uma bolinha vermelha grande e um monte de bolinha azul, eu tô cortando justamente esse pedaço do sarcômero, ó. Bem aqui, ó. Que é onde eu tô cortando tanto a miosina quanto a actina. Então essa região aqui eu chamo de banda A. Então aqui tem tanto a actina quanto a miosina. Então aqui é banda A. Cada miosina sempre vai estar envolvida de seis actinas. Cada miosina, seis actinas. Agora, se eu mostrar essa formação aqui pra vocês, olha, só bolinhas pequenas azul, um monte de bolinhazinha pequena azul, em formato hexagonal, olha aqui, ó. Pra vocês saberem. Em formato hexagonal. Então eu tô mostrando pra vocês esse corte aqui, ó. Que é o corte da banda I. A banda I vai mostrar essa visão aqui pra vocês.